e aí 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 o vídeo até o final curtir comentar compartilhar se não for inscrito se inscreva-se no canal bora bora pedalar galera ciclovia a medida sumaré aqui ó construção da linha estação de metrô linha laranja e eu sou maré a rua que tá interditada com a obra aí ó e vamos tirar o pé de vela mas o pedido aí é só ladeirão galera e aí e vamos pegar aqui aqui ó se que eu vi aqui estreito hein e aí e abraço aí por todos os inscritos do canal novos inscritos minha filha Mariana minha esposa filha aqui galera tá chegando perto do estado do Palmeiras o estado do Palmeiras tá ali na frente eu não vou até lá não vou sair direito na rua Toriguaçu e aí e aí o tema tá fechado para mim mas os calma estão lá então tá aqui galera mostrar para vocês olha o poste do meio da ria aí ó cuidado com o poste o poste do meio daqui que eu vi galera você acredita no negócio desse e semáfora aqui ó deixa rápido para o pedestre né para os carros não ó estado